Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Cara, olha isso, setembro de 2018, olha só esse faturamento aqui, vamos pra 2019 agora, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. O pessoal quer sempre parecer que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não prova nada, por isso que eu te mostrei isso. Agora, olha só, o mercado de trabalho, ele tá difícil, né? O salário tá cada vez mais baixo, tá? Eu sei, eu passei por isso. Tem um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas horas vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. E esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Cara, 2020 foi um puta ano, né? Você virou, além dos vários resultados que você deu, você virou sócio do Primo Rico. Foi doideira isso, né, cara? Cara, conta essa história aí, cara. Então, 2019, ele me mandou uma mensagem no Instagram falando, você é muito talentoso, cara. Não, porque, só uma pausa aqui, eu tô lembrando o que a tua mãe te disse. Pô, tem o canal do Bruno, tem o canal do Primo Rico, pô, vai ter espaço, pô, né? Exatamente, exatamente. Aí, de repente, o cara te manda uma mensagem em 2019. Eu tirei o print e mandei pra ela aqui, mano, olha quem falou comigo. Meu Deus, o Primo Rico te conhece, eu não acredito. Eu falei, pois é, mano, doideira demais. Aí, logo depois, ele não me respondeu, eu mandei lá, caralho, o que você faz comigo? Não, cara, mas é o seguinte, pra quem... Quanto tempo leva pro Tiago Negro responder um WhatsApp teu? Quantos anos? Cara, sei lá, quantas horas você tem no dia? Só uma pausa, é normal, é normal isso. Ele tá aqui? Não, é bom. Eu falei pra ouvir, mas é, quando ele entrar aqui, a gente repete. Tá certo, a gente finge aí que tá começando um assunto novo. Mas, cara, não, então, assim, mas no Instagram, eu falei com ele, ele não respondeu. Depois que ele veio falar comigo, foi o, acho que o Kaique, cara, ou o Lucão, chamando pra um podcast. E aí, ele falou, ah, Brenão, a gente vai fazer um podcast. Eu acho que eles achavam que eu morava em São Paulo. Vai ser, tipo, amanhã, não sei que horas. Aí eu, caralho, não, vou, beleza, mano. Na hora, eu comprei um voo pra vir pra São Paulo, pá, cheguei. E aí, o Lucão falou, caraca, velho, tu veio do Rio de Janeiro pra estar aqui? Mano, pô, vou falar com o Primo, ele vai ficar feliz. E aí, foi isso, a gente gravou o podcast. Alguns meses depois, o Primo me chamou pra gravar um vídeo. A gente meio que não conseguiu acertar o horário. Veio uma parceria com a Rico. Parece que uma galera da Rico, da corretora, veio falar comigo. Quem que eu sabia que era também, tinha parceria com a Rico, né? O Primo, no caso, sócio da XP. É o Primo. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, ver se faz sentido, né? Será que é uma forma da gente se aproximar, da gente estreitar laços aí? E aí, eu falei, Primo, a galera da Rico veio falar comigo aqui, cara, me oferecendo essa proposta de parceria. Eu queria saber se, pô, você acha que seria uma boa forma da gente estreitar os nossos laços? Aí, ele falou, cara, não tô sabendo de nada de parceria da Rico, não. Vou ver pra você, depois eu te falo. Mas agora, sobre estreitar laços, deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu quero ser seu sócio. E isso teria um aporte financeiro, é claro. Você quer? Aí, foi aquele surto, assim, tipo, psicodélio. Aquele momento, eu falei, eu não acredito que eu li isso agora. E aí, eu falei, eu tô indo pra São Paulo, amanhã eu te encontro. E aí, a gente também peguei um voo. No dia seguinte, eu tava lá na XP, conversando com ele sobre os termos, né? E foi loucura, porque eu falei, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um método de fluxo de caixa descontado, trazer os valores futuros dos ganhos das jovens a valor presente, descontar uma taxa de juros pra, tipo, fazer um valor extra de uma empresa. Ele falou, cara, não sei que sabe. Foi, tipo, você se vira, fala o quanto você quer e depois eu te pago. Ah, mas e em relação a termos, sabe? Eu quero ser independente na minha empresa, sabe? Eu quero fazer as minhas coisas. Eu quero saber que a direção que eu tô levando a minha equipe é a que vai fazer o meu olho brilhar. Eu não quero ter o receio de que vai ter um controlador que vai dizer o que eu devo ou não devo fazer. Ele falou, cara, você faz o contrato. Depois você traz pra mim ou só assino. Foi bizarro, cara. E aí, eu passei a noite com a minha equipe, fazendo conta, vendo o que a gente ia precisar comprar. Porque, assim, não tinha como fazer projeção futura do quanto as jovens iam valer pra eu fazer um valuation e dizer o quanto ele ia pagar. E aí, eu basicamente fui no que eu ia querer investir na empresa. E aí, eu cheguei na conclusão que ia ser 500 mil reais por 10% das jovens. E aí, o primo falou, isso tá incluso com lançamentos, livros, parcerias, qualquer coisa que eu posso te ajudar a fazer. Aí, eu falei, lógico, pô, tudo. Aí, ele falou, tá bom, fechado. Prazer, sócio. Foi isso. E aí, tipo, numa mensagem de WhatsApp, ele confirmou a sociedade. Naquela noite, o primo mandou uma mensagem. Perrucho, tava falando aqui com o Benchimol. E aí, o Benchimol falou que gostou do que você tava produzindo. Ele falou, pô, não tem como a gente ser mais sócio. Aí, eu, mais sócio. Aí, ele, é, ele sugeriu, então, da gente fazer 20% por um milhão. O que que você acha? Aí, eu falei, Guilherme Benchimol. O senhor da XP Investimentos, o maior bilionário do Brasil, sócio da minha empresa. Depois, eu fui descobrir que era sócio da, ele é sócio do Primo, né? Na empresa do Primo Rico. E, por isso, indiretamente, acabaria se tornando sócio das jovens também. E, na hora, eu falei, é lógico, cara. Que legal, cara. Eu sei que, o quanto mais você tiver, mais esforço você vai querer, mais carinho você vai querer ter comigo pra poder me ajudar a crescer esse negócio. Que eu tenho tanto carinho também. Então, pra mim, o racional é lógico, sabe? E aí, a gente fechou. E foi assim que a gente se tornou sócio. Essa história, cara, né? Do que que você atribui aí, sei lá, umas duas ou três razões principais para o Primo querer ser seu sócio? Quais são as variáveis que ele olhou? Em qual momento ele olhou e falou, putz, vale a pena? Então, eu acho que, assim, é uma relação muito estratégica, né? Porque a forma como eu assisti os vídeos do Primo Rico, eu até entendia o porquê muitas pessoas da minha idade não assistiam o Primo Rico. Porque era, talvez, um pouco formal, a minha linguagem. Ele não era tão descontraído quanto ele é hoje, porque ele mudou muito naquela época. Ele estava no começo ainda, né? Então, ainda não tinha muita facilidade com câmera e tal. Acaba, sabe, não se identificando muito. Então, eu acho que eu fazer, falar da forma como eu falava, cara, pô, falava com gíria, brincava, fazia um monte de piada no vídeo, sabe? Coisa de edição, várias coisas que prendiam o público que era da minha idade, poderiam fazer uma abertura para que ele tivesse acesso a um público que ele não tinha na época, né? Então, eu acho que essa foi uma visão que... Isso eu estou falando da minha cabeça, tá? Mas que ele pode ter tido ao fechar. E também, acho que, cara, sei lá, o Primo é uma pessoa muito, assim, de ceder, sabe? De querer ajudar. Eu acho que ele viu, talvez, quantas coisas eu poderia estar fazendo melhor, o potencial que tinha na empresa e que não estava sendo alcançado. E falou, cara, eu sei que se eu colocar a minha mão aqui, isso pode crescer de uma forma absurda. Então, eu vou encarar como um negócio que eu estou investindo, que eu sei que eu vou ajudar para chegar onde eu sei que ele vai chegar, só que muito mais rápido, evitando todos os erros que eu cometi e que, cara, possa ter a minha audiência, a minha expertise, a minha mentoria para alcançar lá.